E aí galera do UOL, Vanguard aqui com vocês. E hoje a gente vai estar trazendo aí pra vocês o tutorial de como pegar a X01. Galera, esse aqui é um dos 3 drops garantidos dela no jogo. Vocês precisam estar pelo menos nível 30 pra ser 100% a chance. Ela tem uma chance de cair entre o nível 20 e o 30. Qualquer coisa abaixo do nível 20 vai vir uma T60, T51 ou T45, dependendo do seu nível. Dito isso, qual onde fica isso daqui, galera? O aeroporto de Boston tá aqui, Good Neighbor tá aqui, e aqui é a Taverna de Shamrock, que é o último local marcado próximo de onde a gente quer ir. A gente quer ir no Distrito 35, que fica onde tá o ponteiro do meu mouse. Beleza? O lugar mais fácil pra você ir aqui, se você não tem ainda marcado a Taverna de Shamrock, é só você pegar o Good Neighbor, ir pro sul. Na hora que você chegar aqui nessa ponta, onde tá o N da ponte caída, você vira pra sua esquerda e você chega na taverna. Pra fazer isso aqui, eu recomendo vocês usarem bastante drogas, porque lá em cima vai ter um security, um sentrybot e um assaltron. São dois inimigos bem difíceis, e usar minas junto, beleza? Então vamos lá. O caminho, vocês vão pegar o norte, tá galera? Aqui é a Taverna de Shamrock, o Fast Travel vem aqui, não tem como errar. Vocês vão virar pra cá, ir em direção ao norte, tá certo? Atravessar esse canto aqui, seguir linha reta pra cá. Chegou aqui nesse cantinho, galera, o prédio verde é um indicativo de que vocês estão no local correto, tá? Vocês vão agachar, vão atirar nessa torre, foi uma, vão atirar nessa outra torre, foi duas, dá reload na arma, beleza? A gente vai entrar aqui. Beleza. Entrando aqui, galera, é o seguinte, vocês vão querer ir pra esse elevador direto. Quem quiser pegar o loot aí à vontade. Vamos subir. Tranquilo. Chegando aqui, galera, a gente vai virar pra direita. Vamos virar pra direita de novo, mais uma vez. E aqui, galera, vocês vão entrar no seu inventário. Vocês vão equipar a sua mina, tá certo? Já tá aqui. Vocês vão agachar. Aí vocês vão chegar até próximo dessa parte azul. Não avança nem daqui, senão você ativa o trigger, tá galera? Chegou aqui, coloca algumas minas nesse local. Aqui é onde sai o Assaltron. Eu recomendo vocês colocarem alguma coisa aí perto dos 5 minas. Depende do seu nível, tá galera? Os NPCs que vêm aqui, o nível deles é atrelado ao seu. Você vai passar pra esse lado. Não passa esse pilar aqui, toma cuidado. Chegou aqui, você vai fazer a mesma coisa. Aqui é onde sai o Sentry Bot. 4. 3 no caso. Beleza. Vamos jogar só 5 minas nele, tá bom. Não adianta pôr muito mais do que isso. Aí galera, vocês vão vir de cá, sair do modo furtivo, atravessar. Acendeu essa luz laranja, você corre aqui pro buraco, agacha de novo, volta pro modo stealth. Fica mirando de cá, ó. O Sentry Bot apareceu, atira nele. Beleza, ó. Foi um. E foi o outro. Aí galera, mamão. Super, mega, hiper fácil de fazer. Beleza. Aí vocês vão ativar esse botão aqui. Virar pro lado de cá. Ativar esse outro botão. Aí galera, o Sentry Bot, ou o Robô Sentinela, você tem que pegar os dois reatores de fusão dele, tá? É drop garantido. Todo o Sentry Bot do jogo dropa isso daqui. Aí isso galera, esses dois botões fazem abrir aqui. Só vocês chegarem, tá? E tá aí a X01 pra vocês. Ela já vem com o reator de fusão dela. Então, fazendo isso aqui, além de pegar a X01, vocês vão ganhar de brinde três reatores de fusão. A X01 galera, é a armadura potente mais poderosa do jogo inteiro, certo? Ela tem a lanterna saindo dos olhinhos. É a armadura do Enclave. Não tem nada de especial, tá? O único problema dessa armadura galera, é que reparar ela é extremamente caro, tá certo? Eu tô no nível, sei lá, pra cima dos 100 já no jogo. E eu não uso ela, eu continuo usando a T-45, porque ela se repara com aço. É muito fácil reparar. E a diferença de resistência que essa armadura dá pra vocês, se vocês olharem aqui nas vestes, ela dá isso aqui de resistência pra vocês, tá? Esse 5 aqui é um livro que eu achei. Isso aí é a resistência que ela dá pra vocês. 1.620, 1.190 e 1.090. Dito pra vocês que eu tô com um pack de resistência, a minha veio tier 3 porque eu sou nível muito alto e por aí vai indo, tá certo? E nunca se esqueçam disso. Pra sair daqui vocês tem que correr pra cá, pular aqui e ser felizes porque Power Armor não leva dano de queda. Beleza galera? Então eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, como pegar sua X-01 garantido. Se vocês não querem a X-01, tentem vir nesse local aqui num nível mais baixo e pegar uma Power Armor garantida pra vocês. Eu acho isso necessário. É um dos 3 locais pra pegar essa armadura, é o mais fácil dos 3. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido e eu vejo vocês aí no próximo tutorial de Fallout 4. Aquele abraço galera.